O que é passando naquele recente? Como você é de manhã? Já tá aqui aí, tchau! Já tá vindo o 70, pô! O 70, você vai seguir a manhã, você já tem no céu! Galera, por favor, não pare na frente aí, entendeu? Não pare na frente, não pare na frente! E essa é uma fita da direita! Tá insulha aí! Na fita da esquerda, faltando o direito do vagão!